E fala galera, beleza? Tomei pra mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai trazer pra vocês um top 5 de melhores smartphones para jogos, beleza? Lembrando, se você gostar desse vídeo e quiser mais edições, é só tá deixando aí nos comentários pra gente, beleza? A gente vai trazer, se você quiser um outro tipo de top 5, ah um top 5 de bateria, ah um top 5 de câmera, de som, alguma coisa assim do gênero, deixe aí nos comentários pra gente também, beleza? Então sem mais delongas, bora tá começando o nosso vídeo aí, beleza? Bora lá. E o nosso primeiro smartphone aqui, vamos só ajustar a nossa imagem. Ajustou, foi. E o nosso primeiro smartphone aqui do vídeo é da Xiaomi, que é o Poco X3 Pro, beleza? Ele tem aí, tela de 6.67 polegadas, IPS, de 1080x2400, tem uma tela com frequência de 120Hz, processador dele é de 2.96 GHz, octa-core, que é o Qualcomm Snapdragon 860, ele tem 8 GB de memória RAM, 256 GB de memória interna, bateria de 5.160 mAh, roda o Android 10, e o seu preço é na faixa de 2.205 reais, beleza? Então assim, essas características que eu listei aqui, se você quer comprar um smartphone pra jogos, pra jogos, né? São as que vocês devem focar, beleza? Tela, por que a tela? Porque quanto maior a tela, melhor a imagem, não vou dizer que é a imagem, mas é a área percorrida ali no percurso do jogo, né? Vamos poder dizer assim, meio que assim, o campo arm pra gente, a divisão ali da gente é maior, com uma tela maior, né? É uma coisa meio simples já. Processador, por que que é bom ter um processador bom? Porque é a maioria dos jogos, pra você rodar numa qualidade mais alta, dependendo de um processamento bom. Memória RAM, pra você deixar o jogo aberto, e às vezes ir pra alguma tarefa e o jogo não fechar. É um armazenamento interno maior, com maior capacidade, pra você não ficar sem memória, devido a atualizações e tamanho dos jogos. E bateria, pra você garantir horas de jogatina aí, fora da tomada. E o Android, ele não influencia muito, mas é bom sempre estar um pouco atualizado. Deixando essa questão de lado, bora pro segundo aparelho do nosso vídeo, que é o Galaxy S10 Lite. É um ótimo aparelho aí, que tem um, se eu não me engano, dois anos de mercado já. Tem uma qualidade boa pra você que quer jogar, com uma tela de 6.7 polegadas, Super AMOLED, Full HD Plus de 1080p, 2400, com tela com frequência de 60Hz. Processador de 2.96 GHz Octa-Core, que é o Qualcomm Snapdragon 855. Ele tem 6 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna, bateria de 4.500 mAh, roda aí a entrada de 10, e a sua faixa de preço é de 2.500 reais, beleza? É uma ótima opção, pra você que gosta dos aparelhos da Samsung, beleza? O nosso terceiro aparelho da lista aqui, é o Motorola Moto G100. Ele tem tela de 6.7 polegadas, IPS, de 1080x2400, tem uma tela com frequência de 90Hz. O processador dele é de 3.20 GHz Octa-Core, que é o Qualcomm Snapdragon 870. Ele tem 12 GB de memória RAM, tem 256 GB de memória interna, bateria de 5.000 mAh, roda aí o Android 10, e a sua faixa de preço é de 3.000 reais, beleza? Então assim, a gente só tá trazendo aqui, os melhores smartphones, assim, topo de linha, entre aspas, né? Que é pra você jogar, beleza galera? Então se você quiser compartilhar o nosso vídeo aí, pra ajudar outras pessoas, seus amigos ali, que querem comprar smartphones pra jogos, essa é a hora, beleza? Não se esqueça de deixar o joinha pra gente aí, e bora aí pro nosso quarto aparelho. Se você tá falando, ah, mas tá só Android rolando esse vídeo, tá sentindo falta de um iPhone, a gente conseguiu achar um pouco aqui, um aparelho um pouco que mais em conta, que é o iPhone XR, ou XR, beleza? Ele tem tela de 6.1 polegadas IPS, na resolução de 828 x 1792, uma tela de 60 Hz, o processador hexa-core de 2.5 GHz, Apple A12 Bionic, ele tem 3 GB de memória RAM, 64 GB de memória interna, uma bateria de 2.942 mAh, e roda aí o iOS 14. O preço dele é de 3.400 reais, pra versão de 64 GB, caso você queira investir na de 128 GB, terá que desimpostar um pouco mais, beleza? Lembrando assim, é um ótimo aparelho, foi um dos iPhones ali mais em conta que a gente conseguiu colocar nesse top 5, né? E vai rodar praticamente tudo, qualquer jogo da App Store que você pegar, seja ali um jogo mais novo ou mais antigo, um Fortnite da vida, um Pugby, um Call of Duty, vai rodar no Ultra, beleza? Esse é um celular game da Apple, com um custo mais ou menos equilibrado. Há situações de promoção de você encontrar ele por 2.900 reais, beleza? Então, fica atento. Nosso quinto e último aparelho da lista é da Xiaomi, novamente, que é o Poco F3, né? Esse já é praticamente no mesmo nível do G100, ele tem tela de 6.67 polegadas AMOLED, Full HD Replace de 1080 x 2400, tem uma tela de 120 Hz, processador de 3.2 GB de octa-core, que é o Qualcomm, você vai pegar o C70, tem 8 GB de memória RAM, tem 256 GB de memória interna, bateria de 4.521 mAh, roda o Android 11 e sua faixa de preço é de 3.400 reais também. Possa ser que você encontre ele por menos ou por mais, beleza? Mas como ele ainda está, assim, como um lançamento, tem um chipset ali, praticamente zero pala, né? O último que saiu, né? A gente está chegando no 8.8 agora, né? Com o 888, mas por enquanto, o 870 é o mais top, está com 8 GB de RAM, tela de 120 Hz, AMOLED, 156 GB, aparelho top para você jogar, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se puder, compartilhe para a galera que está pensando em comprar o smartphone para jogar aí, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!